E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivair Amorim e eu estou aqui em mais um vídeo do canal ADNM sobre Grey's Anatomy, isso mesmo, começou mais um plantão Grey's Anatomy e hoje eu vou falar sobre o sexto episódio da 17ª temporada dessa série maravilhosa e como todo mundo já sabe, se você não sabe eu já vou falar esse episódio, o sexto episódio foi o último episódio de 2020, isso mesmo, agora a gente só vai ter a continuação da 17ª temporada de Grey's Anatomy em março de 2021, a gente vai ter que esperar muito tempo para saber qual vai ser a continuação dessa temporada maravilhosa, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre esse sexto episódio vamos fazer uma análise completa para você entender tudo o que aconteceu com Meredith Grey e nossas cirurgiões maravilhosas se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o seu like e vamos dar uma olhada na vinheta desse programa até mais, vamos dar uma olhada é pessoal, e como eu falei ontem, então foi ao ar, ao ar, o sexto episódio da 17ª temporada de Grey's Anatomy muita coisa aconteceu será que Alex apareceu, gente? será que o que aconteceu com a Meredith na praia? a gente vai saber as respostas dessas perguntas nesse vídeo, tá bom? mas vamos começar primeiro falando sobre a Bailey, gente, a Bailey ela ainda está muito abalada pelo que mostrou no episódio, a mãe dela morreu, tipo, em pouquíssimos dias anteriores a esse episódio, né? então passou uma semana para quem está assistindo mas na sequência da história é como se tivesse passado só poucos dias então por isso a Bailey ainda está bem abalada e, gente, quem dá uma lição de vida para ela, vários conselhos, é o Deluco o Deluco, ele está muito concentrado, ele está muito legal nessa temporada, ele está maduro enfim, ele está lutando lá para proteger todas as pessoas, evitar que as pessoas morram por causa de Covid ele deu vários conselhos e é muito bonitinho que no final a Bailey olha para ele e fala nossa, Deluco, eu estou muito orgulhoso do médico que você se tornou e ele fala, óbvio que eu me tornaria essa pessoa maravilhosa sendo que eu sou rodeado de cirurgiões incríveis, pessoas que nunca desistiram de mim então eu achei muito bonita essa interação da Bailey com o Deluco, foi maravilhoso e também aconteceu outras coisas no Deluco eu já vou falar para vocês logo logo, ó, gente, foi algo sensacional mas antes vamos dar uma olhada em algumas partes desse episódio, né do sexto episódio da 17ª temporada de Grey's Anatomy e em seguida eu já volto com mais informações desse episódio final então pessoal, voltei e sabe o que foi incrível também desse episódio da 17ª temporada de Grey's Anatomy, gente? foi a interação do Corace com a Mary, foi incrível, gente antes eu quero falar que o Corace que ele apareceu mais nesse episódio ele aparece realmente que ele está melhorando mas em alguns momentos mostra que ele não está respirando tão bem então fiquei realmente na dúvida não aconteceu nada de grave com ele nesse episódio mas deu a entender que pode ser que aconteça ele está dividindo lá o leito com uma outra pessoa que eu esqueci o nome é um paciente lá, se não me engano, é Hector e ele fala que eles nem se conversam muito bem enfim, mas ele vê, né, a mulher dele ligando para esse homem vê as situações acontecendo e ele acaba morrendo e ele fica muito triste o Corace que ele até fala para a Maggie que nem sabia o sobrenome dele mas sabia tudo o que acontecia, com quem ele ligava e a Maggie fala o sobrenome dele e depois disso ele pega e vai lá conversar com a Mary e tudo porque ele não quer morrer, sabe, tipo num leito eles conversam sobre o coronavírus, sobre algumas coisas que é bem legal e tal e aí esse episódio até ele mostrou que ele está um pouco mais alegre, um pouco mais vivo mas de vez em quando acontece alguma coisa eu acho, gente, que existe um grande risco do Corace morrer não foi dessa vez, não foi nesse episódio eu não quero que aconteça mas eu acho que tem uma grande possibilidade e sobre ele e a Mary eu achei super legal mas os dois, nesse episódio, eles mostraram algumas complicações por causa do coronavírus e realmente é muito feliz de ver a Mary naquela situação mas calma, gente, eu já vou falar se a Praia apareceu, se a Alex apareceu se o Mark apareceu, quem apareceu já vou falar para vocês, tá agora eu vou dar uma olhada em mais algumas coisas que aconteceram nesse episódio mais uma coisa que eu quero falar eu quero falar que a Maggie é maravilhosa essa temporada inteira ela tá mostrando, cara, ela tá muito evoluída ela tá muito sensata tô gostando muito dessa versão nova da Maggie e, gente, nessa temporada eles falaram muito sobre racismo sobre a diferença de tratamento entre pessoas negras pessoas brancas, pessoas ricas, pessoas pobres e, gente, o Estação 19 Station 19 teve uma participação super legal com o Grey's Anatomy lá no Station 19 teve um caso de duas meninas que elas foram sequestradas por um cara e elas colocaram fogo lá na casa para tentar sair de lá foi a única maneira que elas encontraram e aí, gente, nossa, foi muito emocionante se vocês puderem assistir assiste o Estação 19 eu vou deixar o link, tá bom? e também vou deixar o link desse sexto episódio da 17ª temporada para vocês assistirem, tá? porque tá muito legal e lá eles acabaram, né, os bombeiros resgatando duas meninas mas, nossa, aconteceu muita coisa quase que a polícia mata os bombeiros porque começou, assim, o pessoal ficar muito emocionado muito bravo, nervoso e quase que tem treta lá, gente foi muito emocionante essas duas meninas elas vão parar lá no Grey's Anatomy para ser cuidado né, para elas serem cuidadas o Owen, o Jackson, o Levy cuidam dessas pessoas essas duas meninas que elas são negras e aí a Maggie, ela fica muito revoltada porque ela fala ela começa a falar de estatísticas ela se solta mesmo ela se explode com a Amelia no bom sentido elas conversam lá a Amelia fala que não sabe como essas coisas aconteceram e aí a Maggie, ela solta tudo ela fala que tá indignada que como que as pessoas negras morrem e o pessoal não faz nada se fossem pessoas brancas todo mundo ia estar colocando a máscara todo mundo ia estar fazendo a diferença e ela falou que as meninas negras elas acabam sendo estupadas mortas e tipo, ninguém nem liga porque elas são negras acaba não tendo tanto cuidado e tem muita gente que acha que só pela mulher ser negra ela não é tão inocente ela não é tão boa porque tem tudo isso a ver com racismo, né? às vezes você olha uma pessoa negra e já acha que ela é culpada e aí a Maggie, ela faz um discurso maravilhoso gente muito maravilhoso a Maggie, ela tá brilhando nessa temporada e no final do episódio ela já tava surtando ela aconteceu várias coisas o pessoal tentando ligar pra ela você vai entender e ela não atendia o celular e ela tava lá no hotel e aí do nada aparece quem? o namoradinho dela a gente aquele namoradinho que ela tá conversando pelo pelo celular vídeo-chamado essas coisas ele aparece super fofo com rosas tudo gente, eu tô meio preocupado porque tem alguma teoria falando que ele é um psicopata e se ele for um psicopata eu não quero que a Maggie morra eu não quero que a Maggie se lasque, gente mas assim gostei muito dessa participação da Maggie como cirurgiã como personagem ela foi super legal nesse episódio vamos dar uma olhada em mais algumas imagens e eu vou falar um babado, gente um babado que aconteceu com Deluca ai meu Deus calma que eu também já vou falar da Meryl calma ai então pessoal eu voltei pra falar de quem? o Deluca gente vocês lembram daquela mulher ruiva do final da 16ª temporada que o Deluca tava falando que tava vendendo as meninas né fazendo tráfico de humanos de órgãos essas coisas enfim todo mundo achou que ele era louco mas ele não era louco se eu não me engano o nome dela é Opal não tive tempo de ver mas aquela ruiva que tava com uma menininha se você tá assistindo Grey's Anatomy você percebeu você já deve ter notado que nos primeiros episódios aquela menina ela consegue fugir dessa mulher e ela é cuidada pelo Deluca Deluca ele já tá melhor ok ela teve um final feliz mas aquela mulher ela ficou avulso ela apareceu nesse episódio e tudo pelo que ela fala dá a entender que ela está relacionada com esse homem que tava trancando aquelas duas meninas negras coisas que eu já falei no começo do episódio não sei se é uma máfia como que funciona mas durante ela entra lá né ela vê esse cara entrando no hospital provavelmente ela seguiu e estava com ele aí o Levi pergunta né porque ela tá sem máscara tudo ela fala que foi assaltada ele dá uma máscara que cuida dela e ela sempre perguntando ai aquele homem será que vai morrer será que não sei o que ela pergunta onde o banheiro vai atrás desse homem e ela acaba descobrindo que ele teve um derrame provavelmente ele não vai poder falar nada e no telefone ela fala toda hora não não eu já cuidei dele que não sei o que alguma coisa do tipo parece que ela tá falando com outros chefes com chefes essa máfia algo do tipo e ai gente ela tá lá no corredor quase ela vê o Deluca no caso ela vê o Deluca né quase que o Deluca vê ela então ela se esconde tudo beleza foi assim bem chocante ai no final do episódio gente o Deluca ele tá indo eu acho que embora enfim com o capacete da moto dele e ele vê essa mulher do nada ele começa já a ficar meio assim e ai a irmã dele aparece a Karina maravilhosa tá brilhando em estação 19 e ele fala ela já fica meio assim né ai Deluca deve ser coisa da sua cabeça ele fala não eu sou bem começa até a falar italiano que ele tá bem que ele tá tomando os remédios mas ela tem que acreditar nele ela fala que vai ligar pro polícia e ai ele fala que vai seguir ela ela fala não ó eu tô com o carro então eu vou te levar e a gente vai atrás dessa mulher e eu ligo pra polícia gente do céu provavelmente duas coisas podem acontecer uma eles podem descobrir onde é o cativeiro onde as coisas chamar a polícia e final feliz ou eles podem ir atrás dessa mulher e essa mulher acabar capturando eles sei lá fazendo alguma coisa porque Deus me livre mas essas duas opções elas são bem válidas mas realmente essa mulher voltou e espero que né deem um final pra essa mulher que ela vai pra cadeia porque ela merece gente só vamos dar mais uma olhadinha em algumas coisas e eu já volto pra falar sobre Ted Owen e depois eu falo finalmente de Meredith Grey vamos dar uma olhada nas imagens Olá pessoal voltei e vamos falar um pouco sobre Ted Owen gente a Ted nesse episódio ela tá super super mega estressada do começo do episódio até a metade pro final e ela tá estressada porque todo mundo tá morrendo porque eles não estão descobrindo a cura não estão descobrindo nada que a Judy ela tá muito 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 brava descontou na boca descontou em todo mundo que ela podia descontar e até que o Owen o Owen não desculpa o Richard apareceu brilhou como sempre porque o nosso chefe Richard ele arrebenta e ele falou né que ela não podia ficar daquele jeito que ela tinha que tomar um rumo na vida dela se ela amagou o Owen se ela amagou ela mesmo corasse que ela tem que ver o que que ela fez parar de fazer aquilo e corrigir as coisas que ela fez e aí meio que dá um tapa na cara da sociedade um tapa na cara da Ted e aí Ted meio que desperta quando ela tá lá fora tomando um ar né que geralmente eles vão lá tomar um ar lá fora porque eu fico o dia inteiro com a máscara aquele descapacito espacial né ela encontrou o Owen né o Owen já puxa assuntos já fala ó a gente tem que conversar que não sei o que não tá dando não tá dando certo que não sei o que e aí nessa bendita hora ela resolve assumir pro Owen que ela teve um relacionamento com a Alison que a Alison não era só uma Alison, Alison né não era só uma amiga não era a melhor amiga elas tiveram um relacionamento e aí o Owen ele fica putíssimo começa a dar risada fala que faz todo sentido aí as vezes o Owen me dá um canso gente e aí fala que ele nunca entendeu ela nunca conheceu ela que tudo fazia sentido e ela começa a meio que tentar se justificar e ele fala cara o nome da nossa filha é uma mentira né e ele fica bravo e vai embora como sempre que o Owen é esse tipo de pessoa que adora falar alguma coisa e vai embora né e ele ficou bravo por que gente porque o nome da filha dele é a Alison em homenagem a sua mulher mas é a porque era a minha melhor amiga e tal mas agora tipo ele descobriu que o nome da filha dele são o nome da ex-pessoa que até te amava se bobeia a mão mais ela do que o Owen do que o Harry do que todos os outros é gente não é nesse finalzinho de episódios que a gente descobre se a Ted fica com o Corace com o Owen e eu acho que ela merece ficar com o Corace com o Owen que a gente lê muito enrolado eu adoro o Owen como cirurgião como professor mas na vida amorosa gente mas vamos ver o que vai acontecer vamos só dar mais uma olhada em algumas imagens eu já volto pra falar sobre Meredith Grey e sobre a praia e aí quem apareceu? quem apareceu? vamos descobrir pronto galerinha vamos falar de Meredith Grey era isso que vocês queriam? então vamos falar sobre Meredith Grey óbvio que eu enrolei pra vocês assistirem mais meu vídeo tá opular em menos enfim se você já gosta desse tipo de conteúdo deixa seu like já se inscreve que me ajuda muito e vamos falar então sobre Meredith Grey e sobre a revolta dos fãs sim gente Meredith Grey ia acordar todo mundo sabia que ela ia acordar ela realmente acordou e ela acordou no comecinho do episódio nem teve graça só mostrou pra ela rapidinho não apareceu o Derek não apareceu o Lex não apareceu o Mark não apareceu ninguém aí ela acordou conversou com o Corace conversou com um monte de gente tava melhorzinha beleza mas aí no final do episódio gente ela acordou e tinha um monitor apitando e ninguém pra ajudar essa pessoa tava morrendo então ela resolveu se levantar e salvar a vida dessa pessoa ela praticamente salvou né foram as outras pessoas chegaram que terminaram o serviço mas pode já ser que aquela pessoa morresse porque eles estavam realmente demorando muito e aí a Boca aparece fica até preocupado fala doutora Grey enfim e aí ela acaba falando pra Boca me traz uma cadeira de roda e desmaia gente nesse momento que ela desmaia a Ted vai lá o Richard todo mundo eles acabam descobrindo que o projeto né que no caso o estudo que eles estavam fazendo né o estudo clínico né que estavam fazendo com a Merit não tava dando muito certo e que agora dessa vez ela vai voltar em coma mas ela vai ter que ser endubada né que fala endubada porque ela realmente tá muito 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 grave e aí novamente a Merit vai lá pra praia fica com aquela cara de tristeza ela é até levada pra um outro lugar uma outra sala vazia então assim é muito triste mesmo e o Richard ele teve que tomar essa decisão tudo e pelo que mostra pelo que todo mundo aparece lá realmente eles já estão tomando aquelas medidas graves e aí depois disso vai ter que esperar um tempo e vai ter que desligar os equipamentos e tudo porque ela realmente ficou numa situação péssima assim me fez lembrar muito o Mark né o Mark ele dá aquela melhorada ri e conversa e depois piora né então eu tô começando a achar que pode ser que Meredith Green morra gente ela não morreu tá a capinha aqui do vídeo é Meredith Green morreu mas ela não morreu mas ela tá quase lá e uma coisa que deixou os fãs muito triste é que não apareceu ninguém não apareceu nem o Derek gente todo mundo sabia que o Derek ia aparecer e nem ele apareceu então foi um pouco decepcionante o episódio em si ele foi incrível maravilhoso mas o final assim não foi super sem graça gente porque o que custava colocar a Meredith encontrando o Derek encontrando a mãe dela encontrando a Lex alguma pessoa no final só pra fechar com chave de ouro porque agora a gente só vai ter episódio em março ai meu Deus saíram desse vídeo já deixa o like já comenta bastante se vocês quiserem vídeos de teorias ou algo do tipo vocês também comentam bastante pessoal muito obrigado pela participação hoje eu até vim aqui de azul com roupa de residente de SAF e é isso aí pessoal até mais e aí e aí e aí